Muita me pergunta onde eu assisto minhas séries favoritas, Hunter x Hunter, One Piece, bom, eu assisto na Crunchyroll, tá bom galera? Lá você assiste animes de forma oficial e com qualidade, quando e onde você quiser, porque está disponível para diversas plataformas PC, smartphone, tablets, consoles, Chromecast, Apple TV, entre outros E o principal destaque, sem dúvidas, é um catálogo recheado e, claro, toda nova temporada de animes, a Crunchyroll está pegando quase todos os títulos novos E sendo prêmio, você tem direito ao Simulcast, que pra mim é a melhor coisa possível, porque está disponível o próximo episódio, uma hora depois de lançado lá no Japão Fora que você tem animes dublados, com qualidade Full HD, tudo isso na versão prêmio Mas claro, você também pode assistir completamente gratuito, se assim você quiser, mas com a ressalva que tem alguns anúncios nesta versão gratuita Mas clicando aqui no link da descrição, você pode experimentar 14 dias do serviço prêmio completamente de graça, então cliquem aí e assistam animes pela Crunchyroll Shanks, o Ruivo, tem tudo para ser o mais poderoso pirata vivo atualmente O Yon contém uma tripulação pequena, mas faz frente ao equilíbrio de poder de monstros como Kaido, Big Mom e Barba Negra Mas diferente desses, Shanks não é fora da lógica humana, não é a criatura mais forte e viva e não tem duas Akumas no Mi Sua influência cruza todos os mares e organizações e isto levanta a questão de o que teremos no arco de Shanks Elbuf é o lugar que conecta tudo ao Ruivo, da sua origem aos seus poderes Quer saber como o Elbuf vai ser o arco do Shanks? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou profusar aqui mais um vídeo para vocês como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo mais um vídeo de Shanks, o Ruivo Dessa vez eu decidi compilar diversas passagens que eu sempre solto em lives, em SBS Ou mesmo em vídeos trazendo tudo de por que Elbuf vai ser o arco do Shanks Eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscritão que é Mangalático Disparo o like e agora com vocês tudo sobre o arco de Shanks, o Ruivo Shanks é misterioso e Elbuf tem tudo para ser o seu arco Ainda mais quando lembramos de Ossope que sempre desejou ir à ilha dos gigantes E que lugar melhor para reencontrar seu pai e a Shanks do que em um país que supostamente ele protege Mas primeiro de tudo temos que analisar diversas coisas que apontam que Elbuf não é neutro e tem o Ruivo sim como seu protetor Primeiro olhemos para o funcionamento de todos os territórios que já visitamos no novo mundo de One Piece Elbuf é a ilha da raça dos gigantes E as ilhas do novo mundo que vimos até agora são a ilha dos homens peixes Que Luffy já deixou sua marca, mas antes estava sob a proteção de Big Mom E anteriormente sob a proteção de Barba Branca Temos Punk Hazard dominada por Caesar Clau que está vinculado diretamente a Big Mom, Kaido e Doflamingo Essa ilha anteriormente era propriedade do governo mundial Dress Rosa sob a proteção de Doflamingo, agora sob proteção de Bokeh e de Luffy Zou, uma ia independente, mas liderada por Neku Mamushi Eino Arashi, ex-piratas do Barba Branca e Roger e agora aliados de Luffy Totoland sob a proteção de Big Mom, Wano controlada por Kaido que tomou a ilha à força Então notem que no novo mundo a maioria dos territórios pertencem sim aos Yonkos Elbuf é prenunciado há muito tempo desde Little Garden E os chapéus de palha certamente vão para lá com toda certeza Se vai ser um arco ou uma passagem rápida não sabemos, mas Elbuf deve sim acontecer É difícil dizer como esta ilha funciona, mas duvido que ela esteja neutra no meio dos imperadores que dominam todo o novo mundo E o candidato Yonkos mais evidente para ter Elbuf sob proteção é Shanks, o Rui Tudo isso por sua temática Viking que salta aos olhos É bastante óbvio que os gigantes do mundo de One Piece são todos inspirados nos exploradores bárbaros nórdicos, os vikings e toda sua mitologia nórdica Temos o príncipe Loki, clara referência ao deus da trapaça Temos os visuais, temos Hairuddin utilizando um golpe chamado Gungner que é o nome da lança do deus Odin E Shanks o Ruivo tem diversas inspirações na sua criação como o pirata real chamado Calico Jack Mas algumas se destacam mais como a influência direta de Eric o Vermelho, um viking norueguês O navio clássico viking é chamado de Drekkar e tem o arco em forma de um dragão É basicamente o que Shanks possui no seu navio chamado Red Force Além disso, reparem no navio e na bandeira da tripulação original dos piratas gigantes Ou mesmo o navio que tirou Madre Carmel da ilha de Elbaf É impossível não ligar essas coisas Vale lembrar que o navio gigantesco Noah é simplesmente enorme Pode ter sido feito pelos gigantes que construíram no passado O que ligaria perfeitamente eles terem sim carpinteiros renomados entre eles E um deles quem sabe construiu o Red Force de Shanks O que explicaria esse navio ser praticamente uma cópia menor do navio dos piratas gigantes Mas não só isso, a minha inspiração favorita de Shanks E que sempre comento e jogo em alguns vídeos falando sobre isso É literalmente aquela que também inspirou One Piece e a própria criação do Ruivo Essa inspiração vem de uma série de anime nipo-alemã lançada em 1974 E exibida no Japão durante muitos anos E Tiro Oda, criador de One Piece, disse que foi esse anime que o fez gostar de piratas Quando ele era uma criança O nome dessa série é Viki, o Viking Inicialmente olhando para Viki e a cor do seu cabelo Lembraremos na hora de Shanks Mas o interessante desse desenho que Oda era fã É que em todos os episódios Os Vikings estão sempre a caminho de pilhar algumas terras longínquas E tirar tudo o que vale a pena ou melhor Esta é a intenção deles no original Mas como é uma série voltada para o público infantil Não é mostrado os protagonistas sendo malvados ou mesmo sendo violentos Então os ataques desses Vikings piratas Geralmente acabam sendo resolvidos da mesma maneira que Luffy do Chapéu de Palha Faz na série de One Piece Quando o Viki e os piratas Vikings chegam nas ilhas Outras pessoas já estão causando problemas lá Então os Vikings derrotam esses grandes vilões E recebem um monte de recompensa dos moradores locais Que ficam muito agradecidos por terem sido salvos É daqui que Oda tirou todo esse miolo Deluffy, o pirata que não é um herói sempre salvando o dia E quando olhamos para Viki Vemos que ele é a personificação de como Shanks o Ruivo age O garoto Viking sempre resolve os problemas com ideias brilhantes Nunca entrando em luta Ele é um mediador de conflitos Assim como Shanks vem agindo no mundo de One Piece Agora a coisa mais legal de todas, sem dúvidas De Viki, o Viking e que liga diretamente a Shanks Além do seu cabelo, claro E o jeito de resolver as coisas sem brigas É que Viki, o Viking literalmente deu o seu barco para Shanks O Red Force é inteiramente baseado no navio de Viki E quando olhamos o que esse navio faz nos deixa extremamente hypados Pois o navio de Viki literalmente voa com diversas velas se abrindo Não creio que Shanks voe Mas que essas diversas velas estarão presentes no Red Force Isso eu aposto Imaginem a velocidade que ele pode alcançar Ainda mais utilizando o seu Haki do Rei Extremo Que pode ser usado para causar bons ventos Temos o navio mais veloz de toda a série Isto poderia explicar como ele se moveu de Kaido a Marine Forge tão rapidamente Outro ponto que aparece em Viki O Viking que foi usado bastante em One Piece É a folha da joia de gelo Um depósito de tesouro congelado Sob o gelo extremamente duro Aquele mesmo que Don Shinjau achou E era o único que conseguia abrir o local com sua cabeça de broca Então isto pode ser bem próximo a Elbaf O local onde Don Shinjau guarda seu tesouro Fechando as referências de Viki O Viking temos o grande vilão que se chama Sven O Terrível Curiosamente esse vilão de Viki tem uma barba negra Shanks mostrou desde o início O espírito de One Piece Sobre liberdade, aventura, vida de pirata E valores de honra Ele é o que Luffy quer superar e se espelha Shanks é alguém que respeita o que diz E tem valores de honra Ele é corajoso e respeitoso Gosta de lutar, atuar, viajar, fazer festas e curtir o tempo Isso bate bastante com a visão que as pessoas tem dele Nós leitores sabemos isso de Shanks Mas na visão de desconhecidos em terra Ou mesmo inimigos O nome de Shanks faz qualquer um tremer Basta ver a reação das pessoas comuns Quando Bartolomeu queimou a bandeira de Shanks Em um vilarejo que estava sob sua proteção Isso acontece também com os gigantes de Elbaf Que foram inicialmente retratados como bárbaros Esse era a exemplo O ponto de vista do próprio jaguar de sal Da marinha que conhecia mais sobre o seu povo Basicamente porque viveu sob as asas do governo mundial Mas quando vemos Dory e Brog Ou mesmo as breves passagens do flashback de Big Mom Os gigantes parecem boas pessoas Shanks é um homem que confia nos sonhos Nas aventuras e na vontade Ele é o símbolo da conquista e do desejo E os gigantes de Elbaf Compartilham o mesmo sentimento sobre a vida Na ilha dos gigantes também ficamos sabendo que Yggdrasil reside Não necessariamente foi nomeada Mas você pode ver o seu troco que nem mesmo cabe na tela E nas mitologias essa é a árvore que conecta os nove mundos Sabemos que Skypiea tinha outra entrada A única maioria que foi mostrada até agora De se chegar a Ilha do Céu É a forma pouco ortodoxa e perigosa Pela qual os chapéus de palha passaram E tiveram de entrar no Kinoak Upstream Mas chegando em Skypiea Ficamos sabendo que existe outra forma de se chegar lá É mencionada por Gunfall Se chama Alto Oeste Bem como algumas ilhas sem nome No entanto essas rotas São aparentemente muito traiçoeiras Como Gunfall afirma Se você trouxer 100 pessoas com você É basicamente uma aposta De quantas vão sobreviver Sabemos que tudo em One Piece aponta para o Oeste Doutor Hiruluki viu cerejeiras em uma ilha a Oeste Existe outra entrada de Skypiea Chamada Alto Oeste E tudo isso porque a jornada de Luffy É inspirada no conto de Su Wukong E a jornada para o Oeste Então Luffy vai passar pelo Alto Oeste E pelos perigos mencionados por Gunfall É quase certo que esse lugar possa estar no novo mundo Ainda na Ilha do Céu Vemos o Giant Jack Ou Jack o Gigante O pé de feijão imenso Que segurava a cidade de ouro A questão é De onde surgiu o Giant Jack E se suas raízes estivessem firmes Sob Skypiea As pessoas saberiam disso E usariam para chegar ao céu Com muito mais frequência A única forma vegetal Colossal que temos um vislumbre É a árvore gigante No meio da ilha de Elbaf E eu acredito Que é isso que Gunfall Se refere como Alto Oeste E é onde o pé de feijão Tem suas raízes Por isso Shanks Se move tão rapidamente Para Marineford E para qualquer lugar do mundo Sabemos que a cultura gigante É baseada na tradição viking Descobrimos que O príncipe de Elbaf Se chama Loki Mas nos flashbacks De Minimum Não vemos nenhum castelo Aparecendo Então aonde está A realeza do local Eu acredito que esse castelo Está localizado No topo Dessa árvore gigante Como uma analogia Ou referência direta Ao reino dos deuses Aesir Na mitologia nórdica Portanto O castelo Ou a cidade real De Elbaf Seriam como Asgard Assim como a árvore gigante Seria como Yggdrasil Talvez essa cidade Ou esse castelo Seja o que na verdade Se chama Alto Oeste E não a árvore em si Apesar de a ideia geral Permanecer a mesma A forma de acessar O mar branco O céu Regularmente seria Através Da árvore gigante De Elbaf Que Shanks Controla Sob seu domínio No fim das contas Esta pode ser Uma árvore Adão Que é chamada De Yggdrasil Devido a cultura Dos gigantes Teria sentido Até poético Que se as raízes Da árvore Eva Chegam a 10 mil metros Debaixo da água Para abrigar Os homens peixes E trazê-los A luz do sol Então Uma árvore Adão Ou Yggdrasil Poderia sim Ter seus ramos Que deveriam Atingir A marca De 10 mil metros Para se chegar Ao céu Muito legal isso Além disso O próprio Shanks Lembra bastante O deus nórdico Tyr Que como Shanks Tem apenas um braço Shanks e Tyr Compartilham Muitas semelhanças Ambos eram famosos Por sua esgrima Sua justiça E claro O seu cabelo ruivo Tyr era conhecido Como o deus Da guerra Da lei E da justiça Nos levando A outra ponte Com o deus De Elbaf Aquele mesmo Citado por Dory e Brog Lá no arco De Little Garden O deus de Elbaf Que ainda não conhecemos E é bastante lembrado Pelos mesmos Três traços De Tyr Todos em Elbaf Acreditam Em honra Se houvesse Qualquer tipo De disputa Ou discussão Entre quaisquer Gigantes Eles Esperam então O julgamento Do deus de Elbaf Que sempre Dá proteção Aos justos Talvez Os gigantes Tenham visto Em Shanks Um avatar Desse deus Mas Quem sabe Shanks Não nos brinde Com o verdadeiro Poder bárbaro Que somente Os vikings Possuem Nos contos E lendas A fúria Berserk Que é o que Torna esses Guerreiros Tão temidos Se quiser Se tornar Rei dos piratas Vai ter que Passar pelo Guardião Do tesouro Pois Todos sabemos Que Shanks O ruivo Ao invés de Assumir o trono Escolheu Governar Na frente Dele E é isso Galera Essas são as Ligações De Shanks E o seu Arco Arco De Elbaf Eu realmente Espero Que tenhamos Um encontro Do ruivo E Luffy Acontecendo Nesse arco Pode ser Um mini arco Não sei se Temos espaço E tempo Visto que O ano Parece que vai Se alongar Bastante E já pode Se conectar Com a Grande guerra Elbaf Vai acontecer? Sim Com quase toda Certeza Teremos Elbaf Ocorrendo E Shanks Deve aparecer lá Afinal Muitas explicações Devem vir Nesse ponto Da trama Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa um like Até os próximos Valeu por assistir Fui